Veja no próximo capítulo de 20 e poucos anos, surge um clima entre Karol e Guga. Mas uma simples doação de sangue faz Karol se irritar com o passado amoroso do rapaz. Tá uma boca, Guga, você é promíscuo. Você é um garoto promíscuo. Eu não abro mão nem por você. Vinte e poucos anos, nada é ficção na sua série das quartas-feiras. Nesta Olimpíada, quem vai vencer? Você ou o seu sono? Terra, o mega portal da internet brasileira. Traz a melhor equipe e a melhor cobertura das Olimpíadas na hora que você quer. E mais, conteúdo do Estadão. Terra Shopping no seu mega canal de compras. E o melhor acesso da internet. Terra, a internet mais sua do que nunca. Lá em Sydney, a Adidas vai ser a única marca em 26 dos 28 esportes. Mas você ainda vai encontrá-la em todos. Inclusive, hipismo. Tchau, Guga. Tchau, Guga. Mezcal. Energia que dá gosto. Tá difícil de fazer na vida real? Faça na internet. Com o processador Pentium 3, você aprende e se diverte explorando um universo em 3D. E pra que navegar se você pode mergulhar na internet. Tudo que eu fiz como atleta, os treinamentos, os récas, as medalhas, eu devo ao rocamola da minha tia. Claudinei, olha o que eu fiz. Vem comer meu rocamola, Claudinei. Beca! Claudinei! Ela não usa suco nenhum. Quem ama fazer doce não arrisca outro açúcar. Só usa um nenhum. Claudinei! Meu povo, agora temos a chance de fazer um novo país. No meu governo, haverá empregos para todos. E também cargos públicos para toda a minha família. Prometo também investir muito em saúde e educação. Assim como caões, ilhas, viagens, muita mordomia. Tudo para bem. Aqui, nada de monstros, mentiras e bobagens. Tanto faz, ponto net. Psicodelia, música e sacanagem. Este garoto cresceu e virou este homem. Agora, os dois estão prestes a se encontrar. Quantos anos você tem? Quarenta. É que é bem velho. Walt Disney Pictures apresenta Bruce Willis em duas vidas. Veja a confusão que dá quando um adulto conhece ele mesmo ainda criança. Dia 6 nos cinemas. Também em cópias dubladas.